Fala galerinha do YouTube, tudo beleza? O que é isso que eu lembro de vir pra vocês? Hoje, galera, eu trago pra vocês mais uma treta na sessão pública, malandro. Se você gostar do vídeo, deixa o like de vocês aí. Se não for inscrito no meu canal, não esquece de se inscrever em diários. Galera, meu canal é focado em 15 minutos de jogos também. Então ainda perde tempo, se inscreve aí, malandro. E é o seguinte, galera. Já tem um pessoal se matando aqui na sessão pública, certo? Tá, o Biltzu. Eu acho que é Biltzu. E o Monster... Mano, tem uma galera ali, mano. Olha lá, tá uma farofa ali. A gente vai chegar lá como, ó? Tem 5 nego, acho, mano. 5 nego, mano. O negócio tá... Tá brabo ali, mano. Bora lá, galera. Não se esqueça de deixar o like de vocês aí no vídeo, beleza? Se inscreva no canal também, nós estamos perto de 40... 44 mil, mano. Acho que 44 mil. Não sei, ainda não deu uma olhada de novo aí. E galera, quem quiser jogar comigo, é só entrar no comando, tá? Entrem no comando aí. O link tá na descrição do vídeo, ok? Bora lá, mano. O cara tá aqui na minha frente. Tocando o lance, já matei. O cara deve estar dentro do bagulho aí. Nossa, o cara se matou. Matou não, morreu. Peguei um. Hum, atrás de mim. Peguei o monster de novo. Que safado ali na ponta. Olha só, olha só. Usa a câmera a favor de vocês. Tá, porra, mano. Boa 1, galera. Bora lá. Ah, nossa, mano. Olha isso. Meu senhor. O negócio tá pegando aqui, mano. Se minha voz estiver muito baixa, galera, é porque eu tô falando baixo, tá? Falando baixo aqui e tal. Porque às vezes a gente tá gravando e a gente não percebe que você tá falando muito alto. Aí eu tô falando baixo aqui. Mas eu acho que a minha voz não vai sair assim tão baixinha. O cara me matou no carro, mano. Safado. É o Rona Boy. Olha, ele matou o moleque ali, mano. O cara é brabo. O cara é brabo, mano. Tá, porra. Toma. Toma. Ah, atina o carro, mano. Nossa, o cara é brabo. Ah, peguei o outro carro. Olha o trolo que sabe. Ele joga bem de sniper, galera. Ele se mexe muito rápido. Eu tô hoje em dia sem jogar GTA, então, tipo, eu tô, sabe, na Disney aqui, mano. Mas, né, está aqui tentando trazer um videozinho legal. Um videozinho como. Topzinho no azeite. Tô perto de uma parede aqui, eu acho. Tô conseguindo movimentar muito bem. Ele tá ali do lado. Nossa, tá aqui muito errado. Safado. Nossa, mano. Eu matei ele lá. Presidente Maurício Willian matou o chefe rival. Batei na cagada, mano. Meu Deus. 2 a 1. Bora lá, galera. O cara deve estar pistola já, mano. Deve estar como aí. Bora lá, bora lá. Esse traje aqui foi feito pelo sargento, tá? Pra quem não conhece o sargento, o nome do canal dele é Dicas do Sargento. Deem uma olhada lá no canal dele. Peçam pra ele fazer esse traje aqui pra vocês, mano. Caso vocês queiram esse traje aqui. Que eu não sei como é que faz não, mano. Mas ele sabe. Ele só faz esse traje pra mim aí. Cara, a gente boa, mano. Parceirão. Batei de novo, ó. 3 a 1. O cara tá levando uma costa. Comando VXEA. Não conheço. Nunca nem ouvi falar do comando desse cara. Não tem a ligada do cara lá na casa do seu Zé. Ih, caralho. Olha como eu tô aqui. Nossa, mano. Tá cercado. Agora que eu fui ver. Tá, muito cercado, mano. Aí não dá. Aí não dá pra forçar, meu parceiro. Ah, não. Cara, atrás de mim aí, olha. O que é isso da rua? Ai, cacete. Tá levando dano. Nooo. Mano, o segredo pra vocês não morrerem no lança na rua, mano. É... Como é que fala? É não ficar perto de carro, mano. Tô uma safada. 1x0 nele. O negócio tá complicado aqui, galera. Tô contra vários jogadores, só que dessa vez tá mais fácil, né? Um pouco. Da última vez tava muito complicado, mano. Nossa. Os caras estavam jogando sujo pra caramba. Agora não. Agora eu tô mais safe aqui. Mais de boa. Aquele safado. Tá pra ali, que eu sei. Tá, porra. Monstra já saiu da sessão, já. Desistiu ali, chutou o balde. Tem um ronaboy atrás de mim. Nossa, teleguiado ele lá na lua, mano. Tem que ir perto de guarda de teleguiar, né, meu querido? O negócio complica pra ti, parceiro. Sério? Não pegou nenhum lança mesmo nele, mano? Aí é triste, hein? Pra cima dele. Ele tava com pouca vida já, ele tava miado. Deve ter pistola, mano. Deve ter pistola, garoto. Vou atrás agora do ronaboy. Esse A, deixa eu ver se é AB aqui, mano. Esse AB... 67, ah. Aí não, meu parceiro, você me trola. Tem esse blitz aí também, olha. Sai de perto dos carros. Não fica perto desse carro, não. Isso aí. Caraca, mano. Olha o blitz, eu matou ele. O cara é bravo, mano. Matei. Bora lá, rapaz. Bora lá, bora lá. O negócio tá bom. Engraçado que eu fico uma vida sem jogar isso daqui, mano. O moleque ainda joga esse negócio todo dia. Vai entender. No! Ai, meu Deus! Ah, mentira, mano. Minha mira não grudou no boneco dele, mano. Ai, trolei demais. Ai, eu trolei o que sei, hein, meu querido. Porra, porra, porra. Se matou. Ele tá de marcação em mim, safado, porque eu tô ganhando dele. Cadê esse safado? Não, tá ali. Toma, safado. Toma, safado. Mano, mano. Aí sim, hein. Assim que eu gosto, mano. Sem muito trabalho. Só tá que vai. Porra, brabo. Eu vou pegar nele o lança desses aqui, mano. Tem uns dias que eu tô muito cagado de lança, mas tem dias que não vai um, mano. Tô te falando, cara. Tem dias que não vai um lança, mano. Mas quem sabe hoje seja o dia que vá vários. Eita, porra. Toma. Nossa, trolando, hein. Toma. Que teleguiado, mano. Que teleguiado. Ele se matou. Tá, né? Toma. Ai, mano. Só teleguiado de qualidade, meu querido. Tacou, matou. GPS tá como, ó. GPS tá cavalo, mano. Cavalinho. Só quero que apareça um pedacinho do corpo do branco dele, ó. 5 a 1. E aí, tá bom pra vocês, rapaz? Tá bom, tá bom, tá bom? Teleguiado hoje tá com GPS, hein. O GPS tá ligado, mano. Ligado o negócio. A gente pode pegar uma jujinha também, assim, ó. 6 a 2. Negócio tá bom, mano. Negócio tá bom, mano. Negócio tá bom. Ó. Negócio tá bom, a gente não mexe. Vem. Passa aqui de novo. Passa aqui, bebê. Aí, ó. Nossa, ele avançou da ilhação rapidinho, mano. Que isso? Toma. Trouxa. Pegue a motinha aí, vai. Safado. Toma. Ô, droga, eu errei. Tá ali. Ah, não acertei. Mentira, mano. Tá que ele tudo é errado, mano. Pelo amor. Bem pra pegar o lancinho dele, né? Mas... Tudo bem, tudo bem. Eu aceito, eu aceito. Toma. Isso aí, mano. O cara tá levando uma costa que eu acho que ele nunca levou na vida dele, mano. Traumatizando o garoto. E beleza. Matei. Ai, mano. Tô cansado já de matar esses caras, mano. Acho que eu vou zoar eles agora. Muito brabo, você é louco, cachorro. Ó. Ih, o Blitz matou ele. Coitado desse Ronaboy, mano. Tá levando costa pro Blitz, mano. Meu Deus. Ih, tem quase o mesmo nível, né? O cara tá puto, mano. O cara tá puto. Toma. Ai, mano. Coitado do cara, mano. Meu Deus. Recarreguei primeiro que ele. Fazia tempo que eu não me divertia assim jogando GTA, mano. Na moral. Muito bom, muito bom, mano. O cara tá com medo de botar a cara. Bota logo, mano. Não sei se tem que aparecer aí. Aparece aí, ó. Toma. Safado. Não sei se tem que aparecer aqui na montanha. Vem aqui, ó. Vem aqui em cima de mim, ó. Ih, otário. Se fodeu. Vai morrer pra mim esse outro aqui, ó. Fabiano Gamer. Sai daqui, safado. Aff, mano. Nem matei o cara, hein? Que sad. E o Fabiano? Passeando por aqui. O cara tá puto, mano. Ele tá porra. Nossa, ele morreu de novo. Runaboy, mano. Oh, Runaboy. No início, eu pensei que ele te agarra bem, mano. Mas, pelo visto. Boa. Atirei pra caramba dele, mano. Não morreu. Atirei muito nesse cara, mano. Impossível ele não ter morrido, mano. Ah, tá, querido. Pode deixar, fera. Pode deixar, mano. Acerta sim. Daí mesmo. Ah, Tony, sai fora. Nossa, mas eu mesmo te teleguiado nesse Runaboy com o GPS, mano. Você é louco, cachorreira. Deu pena do cara, mano. O cara levantava e ia dar um teleguiado na cara dele. Ô, mano. Qual é o desse moleque aqui, mano? Ô, meu filho. Ô, cacete. Tá aqui errado o bagulho. Vai aqui pelo murinho aqui, ó. O cara não te vê aqui. Pega só na espreita, ó. Aí tu... Ó, vai indo por aqui, ó. Vai indo por aqui, ó. O cara nasceu lá na rua, mano. Tipo, não nessa rua aqui do lado que eu tô nascendo toda hora. É, aqui serve. Vai. Aqui tá bom pra almoço. Dois lancinhos safados pra ele, tá bom. Vamos embora. Ai, caralho. Ah, mano. Não pegou meu lança, mano. Mais um. Dois. Pronto. É, vou ter que resolver isso na... Na metralha. Ó, esse cara, mano. É arruizão. Esquece. Ó, safado ali, ó. Ah, sério? Tá ali ainda. Vem ali, ó. Ah, troleiro. Ah, eu trolei muito, mano. Eu não sabia que ele ia fazer isso. Não sei por que eu fui pegar a moto, mano. Ah, não, mano. Ah. Trolei hard, hein. Ué, doido. É isso que eu falei pra vocês lá no início do vídeo, lá. Não fiquem perto de veículos, mano. Isso é vacilo. Ah, beleza. Vai. Toma aí, atividade. Toma aí. Já tô na sacanagem aqui com o cara. Toma, safado. Sem vergonha. Dez. O cara tá pistola, mano. Comigo ainda. Não saiu daqui. Tá, ó. Fui pistola. Já foi. Onze. Ele tá bem aqui, ó. Lá no murinho. Que nem eu tava fazendo agora. Olha só, te liga. Toma, safado. Doze. Ah, nasceu em cima do prédio. Por cima não. Na frente do prédio. Mataria mais uma vez só, galera. Bora lá. Com esse pouquinho de vida aqui. Ah, mano. A polícia trollou. Me deu um tiro a polícia. Ia matar ele com esse pouquinho de vida pra encerrar, só que não deu. Tudo bem. Olha, boi safando. Aí, tá do lado do prédio aí. Olha só. Ih, eu passivar. Ah, passivou. GG. Vitóriazinha básica. E esse aqui é o nosso vídeo de hoje, hein, galera. Espero que os senhores tenham gostado. Se gostarem, não se esqueçam de avaliar com o like de vocês aí. Se ainda não for inscrito no meu canal, se inscreva, mano. Faça parte do meu canal. Ok? Comenta aí no vídeo. Sou inscrito novo. Cheguei agora no canal. Conheci agora seu canal. Beleza? Caso os senhores queiram me seguir nas redes sociais, mano. Está na descrição do vídeo, meu Instagram. Me segue lá. Eu estou com quase 2.500 seguidores. Tenho meu Facebook pessoal. Me siga no Facebook pessoal também. Tenho a página do canal no Facebook. E tenho meu canal secundário. O canal de Daily Vlog, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado a todos. Se assistiu até aqui o vídeo, mano. Deixa o like aí, mano. Significa que você gostou do vídeo, belezinha? Então é isso, galera. Valeu. Falou. E até a próxima.